Fala de cara no dia, que é o Minas do Cataluco! Adilita Brasil! Fala de cara no dia! Fala de cara no dia! Falta show de rap, então não morro hoje O amanhã é imaginário, então nós vivemos hoje Vários mano pegaram 15 por parar no 12 Ser preocupado em pegar essas minas de 14 Passa a mão aí, passa a energia aí, ó Quero levantar a mão aí, vai se foder na mão do diabo hoje, hein? Vai ficar sem jogo Levanta a mão nessa porra aí, ó Solta a criminalidade aí, caralho Bora! Vai moto de aria Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta, 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 levanta L grassroots presidente, defence de Quebra para né são, me Lionel, ele liberou Até agora Aí ele liberou 3, 2, 1 3, 2, 1 Eu mudo o critério, eu não to de brincadeira Eu sempre levo a sério Por isso, isso que eu na vida Vem a despedir, verso de verdade em cima da batida Isso que vai ser a minha grana investida E se pá, no final vai me der uma saída Não vou saída Porque bola tá bem só E hoje em dia não fica lá É que você não entendeu que eu era igual Te abandê agora sou Dragon Light pronto Para te matar Eu falo pra tu O mar vai morrer, é dificultado por um Pikachu Cê sabe o nome que eu falo a true Só que você já é do céu Você é a minha visualização Mano, você é de evolução Só que hoje em dia você não aguentou pra chu Agora eu entendi que você é igual Pikachu Você é igual gordinho Você deve ter engolido um haichu Só que você não consegue Controle negar porque você é Max Agir, meu nome, eu sou tipo Totonax Eu vou te dar bolada Porque eu sou Snormax Mano, você não é Snormax Só que hoje em dia você não fica do mortal Agora eu entendi que você é igual Stormax Só que você tá com uma carapaça Você é a porra do esporto Eu sou carapaça, cê é sem graça Por isso você apanha nessa praça Qual foi? Qual foi? Você tá de pimaça Senta assim, você é só uma caça Não sou uma caça, só que você encaixa Eu posso aqui Oh, 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 oh Fó, vamos sair desse desenho Yó, yó, que no seu assunto dá mano eu nem desdenho Mas se não abre a boca, se não mexe no desempenho Você quer que eu venha, meu mano, você quer desenho Eu desenho a fórmula secreta Mas pra você ganhar BNH, você é minha direta Porque minha rima é mais esperta E você magra desse jeito e a sua rima tá esperta Você quer falar de bacara, só que na batalha você não pode suportar Eu bato de frente contigo até te mostrar A fórmula de máscara, eu sou a máscara O que te contê, só que pra te falar Que não fica aqui de rompo Você fica fruto, me sinto com a máscara O que me segura e eu vou parar em cocô Mas quem falou de máscara? Meu mano, você sabe que essa rima com destreza O assunto era Pokémon, você virou a mesa Você tá batalhando com o arroz na sua cabeça? Não, eu não tô custando as vozes da cabeça Se eu usasse, seria melhor fruto que você Agora para surpreender eu posso te dizer Até as vozes tão falando que você nunca vai vencer Mas sabe, meu nome dizem que eu sou marico As vozes da sua cabeça eu já dei pro tímulo Porque sabe, meu nome só é ridículo Fala que eu não sei, mas isso é o cúmulo Não é as vozes da minha cabeça São as vozes do mundo gritando, mostrando ponto pra matar Agora eu entendi que o grito sempre é de sangue E o sangue da tua cabeça começa a chorar O sangue da cabeça é dessa gente Mas acho que seu joio é entorpecente O sangue pode chorar a qualquer momento Que não pode acabar a ideia da minha mente Não vai faltar a ideia da tua mente, tá bem? Só que hoje em dia não fica pronto o esforço Você vai perder a cabeça, você vai perder a sua mente Tá vendo que eu tô rento, tô botando seu pescoço? Bate prova, bate prova, bate prova Bate prova, Miami Bate prova, porra Rapaz, rapaz, tá de sacanagem, porra Vamos lá, vamos partir com a votação Por lá dentro de quem começou, quem achou melhor As rimas de meu mano, TKO, passar barulho Que ele me diferente, mentira, passar barulho de esquerda Para quem preferiu meu mano, NH Então, C, Marbelandas TKO para a próxima fase Muitas palmas para o remônio da minha família!